Na noite do último domingo, dia 22, um acidente de trânsito chamou a atenção dos moradores do bairro Cidade Alta. O incidente ocorreu na rua Parnaíba, nas proximidades de uma fábrica de cerâmicas, envolvendo um veículo Volkswagen Gol, que capotou após o motorista perder o controle da direção. Segundo testemunhas, o condutor seguia em direção à rua Jequitibá, quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu controle sobre o veículo que capotou e foi parar em meio às pastagens após colidir com a cerca de uma propriedade privada. Em todo o local ficaram espalhadas as peças do veículo, o que evidencia a violência da batida. Apesar da gravidade do acidente, o motorista sofreu apenas ferimentos leves e foi socorrido rapidamente, sendo levado à unidade de pronto atendimento, a UPA, para receber os cuidados necessários. Seu estado de saúde foi estabilizado e ele não corre risco de vida. A polícia militar foi acionada e compareceu ao local para registrar a ocorrência e realizar os procedimentos de praxe. Até o momento, as causas que levaram ao capotamento são desconhecidas, e o caso segue em investigação para determinar as circunstâncias exatas do acidente. O capotamento deixou os moradores da região preocupados, já que a rua Parnaíba é uma via movimentada, e acidentes como esse reforçam a necessidade de cautela ao dirigir.